DJ Marcelo tá tocando É, é, ele mesmo Respeita esse nome aí É o Inforto e Sala, o moleque é bravo Quem tá caralho, caralho, é da porra Quem tá caralho, caralho, é da porra Sou só fada, sou cachorro, gosto muito de uma rola Quem tá porra é caralho, caralho Quem tá porra é caralho, caralho Adoro fudir na onda de um baseado Adoro fudir na onda de um baseado O Marcelo é pica e o Flavio é foda Vai partiu pro baile, fumadão de droga Sarra no menor, quem tá fumadão de droga Sarra no menor, quem tá fumadão de droga Sarra no menor, quem tá fumadão de droga Tchê manovinha do baile de canto Pai gostar em goma e dá mamada Muito louca, louca de gato, arpa Muito louca, louca de gato, arpa Tchê manovinha do baile de canto Pai gostar em goma e dá mamada Muito louca, louca de gato, arpa Muito louca, louca de gato, arpa DJ Marcello tá tocando É, 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 ele mesmo Despeita esse nome aí Todo moleque é brabo Quem tá caralho, caralho, é da porra Quem tá caralho, caralho, é da porra Sou só fada, sou cachorro, gosto muito de uma rola Quem tá porra é caralho, caralho Quem tá porra é caralho, caralho Adoro foder na onda de um baseado Adoro foder na onda de um baseado O Marcelo é pica e o Flavio é foda Vai partir pro baile fumadão de droga Sarra no menor que tá fumadão de droga Sarra no menor que tá fumadão de droga Sarra no menor que tá fumadão de droga Tinha manovinha do baile de canto pra gostar igual mais da mamada Muito louca, louca, de gato Arra Muito louca, louca, de gato Tinha manovinha do baile de canto pra gostar igual mais da mamada Muito louca, louca, de gato Arra Muito louca, louca, de gato Sabe quem é que tá, sabe quem é que tá É a Frank Sano, é a Frank Sano Só moleque responsa, só moleque relíquia Desse jeitão